No capítulo anterior Ai meu Deus do céu, já se passou um ciclo do tempo que a gente tá aqui, Júlia Mas a gente precisa fazer algo, a gente tá indo daqui Não sei, provavelmente a gente já sabe que ela aparece e faz barulho Aqui é o lugar onde fez o barulho Deixa ela aparecer O que é isso gente? Alguém misterioso apareceu Já apareceu Aqui, o que apareceu? Meu Deus, ele tá vindo atrás de mim Corre, 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 corre Sai daqui Meu Deus, ele tá vindo atrás de mim Sai, 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 sai Ai não Não, 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 meta A gente tá ali, meta, 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 meta Meu Deus Não, 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 não Não, 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 não Eu nunca pensei que eu era tão feliz Eu nunca pensei que eu era tão feliz Não, 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 não Obrigado.